Oi meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre como usar biju no dia a dia. A pedido da Valéria Cardoso, que ela tem algumas dúvidas sobre com que usar biju, né? E no dia a dia, como ela deve usar biju no dia a dia. A principal dica que eu deixo aqui é você tentar combinar a sua biju com a roupa que você está usando. Eu até comentei no vídeo passado que o principal segredo da biju, na hora de você escolher, é você combinar ela com a roupa. Mas eu não falei lá que até o tipo de tecido que você usa na roupa é importante na hora de combinar com a sua bijuteria. Eu vou trazer várias fotos aqui pra vocês. Hoje eu fiz de uma maneira diferente. Eu estou aqui com o meu computador e eu vou mostrar algumas fotos aqui pra vocês direto no computador. e vou explicando. Mas é isso. O grande segredo é, seja você do tipo vibrante, né? Há dois tipos de mulheres. As mulheres mais discretas, clássicas, que gostam de bijus mais delicadas, né? Mais discretas e a mulher vibrante, a mulher diva, que gosta de peças grandes, gosta de pedras, gosta de que a biju apareça, né? No corpo dela, porque é uma sensação boa, né? De que você está enfeitada e bonita, né? E passa aquela imagem, né? De glamour. E as discretas, como eu, que gostam de peças pequenas e delicadas, né? Principalmente as mulheres mais românticas, elas gostam de peças mais delicadas. Mas o importante é que tanto joia como biju, elas refletem a nossa personalidade. refletem algo que a gente tem por dentro, né? Ou a nossa alegria. Eu lembro muito da Abby, né? A Abby usava muitas peças grandes, porque ela era alegre. Ela tinha muita energia, ela tinha muita vida, né? Dentro dela, a Abby Camargo. Então, ela gostava de peças grandes e pedras e muito brilho. E também uma mulher discreta, também, que usa joias e bijus, que eu acho belíssima. É a Ana Hickman. A Ana Hickman, eu não tenho foto dela aqui, mas a Ana Hickman está sempre muito elegante, muito discreta no uso dos seus bijus e das suas joias. E por aí vai. Temos vários exemplos de mulheres belíssimas, mas o caso aqui é o seguinte. No dia a dia, né? Se você vai trabalhar, você tem que também verificar e respeitar o lugar de trabalho. Depende muito do lugar que você trabalha. Lógico, se você trabalhar num shopping, você pode ter mais a liberdade de brincar com as peças. Se você trabalhar numa escola, também acredito que você tenha uma certa liberdade de escolher as peças que te fazem felizes. Mas se você trabalha num ambiente mais formal, como, deixa eu pensar, num banco, por exemplo, numa empresa super séria. Então, você tem que ter muito cuidado ao escolher as bijus. Agora, gente, pro dia a dia, pro ambiente casual, pra ir no shopping, pra ir no almoço com as amigas, pra sair com o marido, com o namorado, pra ir resolver alguma coisa na rua mesmo, Você não precisa ter tanto cuidado, assim. Use o que faz você feliz, o que transmite a sua personalidade. Mas, o conselho que eu sempre deixo é mesmo combinar sempre a roupa com a biju, né? Pra ficar sempre o que é harmônico, tá bom? Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá? Nesse look, você pode perceber que é um look mais casual. Dá perfeitamente pra ser usado pra ir num parque, pra ir almoçar com as amigas, no shopping. Ele é bem verão. E, geralmente, o tomara que caia, esse decote tomara que caia, ele pede um colar. Ele fica perfeito com colares grandes e longos, como esse daqui da foto. Esse colar, ele tem... Ai, desculpa, gente. Esse colar, ele tem um medalhão, né? Tem pedras transparentes e pretas e ele tá numa cor de prata, né? Combina perfeitamente com esse top, tomara que caia. Que também é clarinho, é delicado. Então, é um exemplo típico de look super casual, gente. Perfeito. Vamos pro próximo. Aqui é outro look casual, que ela soube escolher perfeitamente os colares longos também. O bracelete, que é super delicado, elegante. E o anel de pedra. Note que ela colocou um anel de pedra. Ela não colocou vários anéis. Poderia, mas ficou mais leve o look. Que talvez seja a intenção dela. Ela tá com uma camiseta super basiquinha também. E tá clean e super elegante. Também é um visual bacana pra você ir almoçar com as amigas, ir no cinema. E aí vai. Vamos para a outra foto. Esse look é de arrasar. As bijus aqui estão maravilhosas. Ela colocou um anel, desculpa, um anel preto bafônico com pedra preta poderosa. Umas pulseiras também, que combinam com o anel. E pra arrematar tudo esse brinco em gota. Parece de pedra. Tudo combinando, tudo conversando entre si. No look preto. Maquiagem discreta e linda. Maravilhoso esse look, gente. Uma boa ideia pra noite, tá? Noite. Aqui outro look dia. Só de pulseiras e anéis. Vários anéis, várias pulseiras, mas todas delicadas. Anéis delicados com pulseiras delicadas. Formando uma harmonia aí nas mãos da modelo. Ótimo para o dia a dia, tá? Outro. Aqui você pode usar para trabalhar. Aliás, você vê que ela tá com uma roupa cinza, um brinco cinza. A roupa aqui é de um tecido mais grossinho, né? Um tecido mais encorpado. Combinando com o brinco, que também é de um material mais grosso, mais encorpado. Lindo, por sinal. E no dedo ela colocou um anel grande também. Ela está sem gargantilha, sem colar. Só o anel combinado com o brinco. Só isso. Basta para o look. Uma maquiagem discreta. Eu diria que é um look trabalho, dia a dia. Aqui outro look trabalho. Para tirar a formalidade da blusa branca, né? Da blusa básica branca de trabalho. Ela colocou pulseiras e três colares preto com pedras. Ai, desculpa, gente. Desculpa aqui que eu bati. Pedra. E formou um look informal e formal ao mesmo tempo. Como formal e informal ao mesmo tempo? Ela quebrou o gelo dessa blusa básica com colares informais e ficou um look maravilhoso para o dia a dia. Outra foto. Vamos lá, correndo para não ficar o vídeo muito longo. Aqui, calça jeans, cinto e nas mãos anéis. Um anel lindo, por sinal. Super charmoso, relógio, pulseira e uma pulseira preta que combina com a blusa que ela está usando. Preta também, com detalhe dourado que combina com o cintinho que tem detalhe dourado também. Tudo muito harmônico, muito elegante e discreto, né, gente? Discreto, com cara de rica. Aqui, um look mais romântico, com poá e uma gargantilha em cima da blusa de poá. Se vê que a gargantilha tem detalhes de pérola. Pérola é a biju, a pedra mais romântica do mundo. Note que a gargantilha não está sufocando ela, está numa altura certa do pescoço e ficou super romântico. Ótima dica também para trabalho, para o dia a dia. A outra, look trabalho, gente, olha só para você que gosta de ser diva, de ser, de chamar a atenção de uma maneira bonita. Ela está usando uma camiseta básica, uma jaqueta básica, mais relógio, um anel super moderno, bonito e as gargantilhas, os colares de pedra e corrente. Note também o anel dela de dois dedos. Maravilhoso, acertou em cheio, essa daí vai chegar no trabalho arrasando, né? Muito bonito mesmo. Esse outro look dia também, discreta, só duas peças é o suficiente para arrasar nesse look. Um bracelete, uma pulseira com pedra azul, linda por sinal, e um anel só. Um anel só, não precisa de mais nada nesse look. Arrasou também. E, se eu não me engano, esse é o meu último look, deixa eu ver aqui. É, é o meu último look, então vamos lá voltar. É um dos looks mais bonitos que eu vi aqui. Bom, ela está com um brinco maravilhoso, colorido, mas uma pulseira também super bonitinha e anéis. Gente, com esse look você não precisa de mais nada. A roupa é discreta, ela está sem colar porque ela obedeceu a regra brincão, brincão não precisa de colarzão. Então, ou você usa um brinco grande ou você usa um colar grande. Não misture as duas coisas, tá bom? Uma blusa básica também, uma maquiagem legal. E está tudo certo, ela está diva, tá bom? Então, esse é o último look. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Um beijo! Obrigado! Obrigado!